Eu invadi esse mundo no Elden Ring e eu não tava esperando, mas algumas batalhas extremamente acirradas iam se desenrolar dessa invasão. Eu vi de longe o anfitrião e o Ko-O, e a luta com certeza ia ser bem difícil contra esses dois, já que eles estavam atacando praticamente junto, mas o final seria bem surpreendente. Eu vi de longe o anfitrião. Felizmente apareceu outro invasor e ele acabou indo lutar com o anfitrião. Enquanto eu fiquei com o Ko-O, o invasor conseguiu matar o anfitrião e eu não tive tempo de finalizar o Ko-O do anfitrião, mas felizmente eu consegui invadir esse mundo de novo. E quando eu invadi esse mundo, já tinha outro invasor lá e os dois estavam atacando esse invasor. Então eu fui lá pra tornar a luta mais justa e ficar um versus um. E eu tenho que admitir que essa luta foi extremamente acirrada. Eu particularmente achei uma luta muito legal de se lutar. E eu tenho que admitir que essa luta foi extremamente acirada. E eu tenho que admitir que essa luta foi extremamente acirada. E eu tenho que admitir que essa luta foi extremamente acirada. E eu tenho que admitir que essa luta foi extremamente acirada. Eu tenho que admitir que essa bomba foi extremamente acirada. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal